Todo mundo canta a sua terra É uma belezinha A praia de olho d'água Lençol e arassagim Praias bonitas assim Eu juro que nunca vi Minha terra tem beleza E em versos não sei dizer Mesmo porque não tem graça Só se vendo pode crer Acho bonito até O jornaleiro a gritar E passei ao diário Olha o globo Jornal do povo Descobri o outro roubo E os meninos que vendem Derrê sol a cantar Derrê sol Derrê sol Derrê sol Derrê sol E fruta lá tem Jussara Abricó E puriti Tem tanja Mangaba E manga Que é gostosa Saputi E o caboclo da maioba Vendendo barfuri Tinha Tinha tanta coisa pra falar Quando estava fazendo esse baião Que quase me esqueço de dizer Que essa terra tão linda Maranhão Oh Maranhão Oh Maranhão Minha terra tem beleza Que em versos não sei dizer Mesmo porque não tem graça Só se vendo pode crer Acho bonito até O jornaleiro a gritar E passei ao diário Olha o globo Jornal do povo Descobri o outro roubo E os meninos que vendem Derrê sol A cantar Derrê sol Derrê sol Derrê sol Derrê sol Derrê sol Derrê sol E fruta lá tem Jussara Abricó E puriti Tem tanja Mangaba E manga E a gostosa Saputi E o caboclo da maioba Vendendo Bacuri Tinha tanta coisa pra falar Quando estava fazendo esse baião Que quase me esqueço de dizer Que essa terra tão linda Maranhão Oh Maranhão Oh Maranhão Tchau 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 Tchau